Bom, olha, comunidade, sexta-feira, fim de semana, chegando, é dia de música aqui no programa e hoje com a gente a cantora gospel, Edilaine Santos, ela que veio acompanhada de uma galerinha, né, de uma comitiva, uma mini comitiva lá de Mandaguari, tudo bem, Edilaine, que prazer te receber aqui no programa hoje, viu? Tudo bom, o prazer é meu, a honra é nossa de estarmos aqui juntamente com você. Apresenta essa turma que veio contigo. É, aqui é uma galerinha forte, é o Tiago, ele faz a segunda pra mim, esse é o Marcos, ele é o meu filho, e o Brandon, que também toca ali pra gente. Os dois também se formam uma dupla, sozinhos, Marcos e Tiago, são as bênçãos. Eles te acompanham nas tuas apresentações, em diversas igrejas por onde você vai, levar sua música, né, você é bastante convidada na região, né, pra cantar nas igrejas. São as igrejas que a gente vai, e sempre a gente tá levando eles, só quando não dá mesmo, a gente vai sozinha, mas na maioria das agendas, eles nos acompanham. Que legal. Olha aqui, em minhas mãos, né, um segundo trabalho da Edilaine, que é este CD aqui, o nome do CD é Sou Teu Advogado. E aí você tem, inclusive, uma música, né, com este título. Agora, vem cá, são dez faixas neste CD, você que compõe a Edilaine, são todas autorais, como é que é? Não, o primeiro trabalho teve oito autorais minhas, mas esse tem apenas uma, o Louvor Voltando Pra Casa, que é minha e composição do meu pai também, que ele também compõe. As outras a gente adquiriu dos outros compositores. Bacana. Eu já tenho aqui uma perguntinha de uma telespectadora que está nos acompanhando, né. Olá, eu sou a Rebeca de Maringá e gostaria de fazer uma pergunta pra cantora Edilaine Santos. Com quantos anos ela começou a carreira, né, como é que surgiu a música, então, na sua vida? Obrigada, viu, Rebeca, por enviar aí a sua perguntinha pra gente. Olha, Rebeca, eu comecei bem novinha, tinha apenas cinco anos de idade, quando eu comecei a louvar. Mas o Ministério do CD gravado tem já há uns dez anos atrás, que é o primeiro CD, mas louvando, deu os meus cinco anos de idade. Sempre louvando nas igrejas, sempre com agendas e tem um tempinho já, né. Olha, tem mais gente interagindo com a gente, o telefone está na tela, produção 91430639, é o nosso WhatsApp pra você que está em casa nos acompanhando. Pode enviar a sua mensagem, né, se você tem aí alguma pergunta pra fazer pra Edilaine, esse é o momento. Eu tenho aqui mais uma mensagem. Sou a Rosângela, da banda Movidos pela Fé, de Cidade Gaúcha, sou muito fã da Edilaine. Que Deus abençoe em nome de Jesus, amém, né. Rosângela, obrigada aí pela sua audiência, pelo seu carinho, né, Rosângela? É, eles ainda, o esposo dela é o Maicon, ele é o compositor dessa música que a gente cantou, Eu Vou Subir. Olha que legal. Ele que é o compositor lá de Cidade Gaúcha. Um alô pra vocês, um abraço. É tão bom, né, a gente poder aí interagir com essa galera aqui. É verdade. Que nos acompanha sempre, né, eu imagino que carinho... É a gratidão, né, o retorno, o carinho, né, dos irmãos que adquirem nossos CDs, que mandam mensagem, que gostam do nosso trabalho. É, a gratidão é incomparável, né, né. Carinho e afeto é tudo que o mundo precisa. Verdade. Né, Edilaine? Bom, vamos cantar mais uma? Vamos, vamos cantar mais uma. A gente vai do que agora? Nós vamos agora com um louvor que é Tu és Fiel. Então, bora lá. Tu és Fiel. Pra vocês de casa, Edilaine Santos, hoje aqui no Comunidade, com louvor e adoração. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim o verdadeiro adorador, a minha oferta eis. Ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és Fiel, Senhor, Fiel a mim. Tu és Fiel, Senhor, eu sei que Tu és Fiel. Tu és Fiel, Senhor, eu sei que Tu és Fiel. E ainda que eu não mereça permaneces assim. Fiel, Senhor, eu sei que Tu és Fiel. Fiel, Senhor, eu sei que Tu és Fiel, Senhor, eu sei que Tu és Fiel. Tudo tudo, enfim, parece acabado. Logo vem o sentimento que perdi. E os amigos que eu pensei que me amavam. Foram os primeiros a me abandonar. Tudo que eu construí veio ao chão. Os sonhos e planos já não tinham mais. Foi aí que no silêncio escutei a Tua voz. Dizendo não temas, meu filho, eu vou te ajudar. Sou Teu advogado, Tua causa eu peguei. Toda Tua vergonha, todo sofrimento acabou de vez. A Tua vitória eu venho lhe entregar. Quem Te viu chorando, quem Te viu chorando e se lamentando vai Te ver cantar. Sou Teu advogado, Tua causa eu peguei. Toda Tua vergonha, todo sofrimento acabou de vez. A Tua vitória eu venho lhe entregar. Quem Te viu chorando e se lamentando vai Te ver cantar. Tudo que eu construí veio ao chão. Os planos e sonhos já não tinham mais. Foi aí que no silêncio escutei a Tua voz. Dizendo não temas, meu filho, eu vou te ajudar. Sou Teu advogado, Tua causa eu peguei. Toda Tua vergonha, todo sofrimento acabou de vez. A Tua vitória eu venho lhe entregar. A Tua vitória eu venho lhe entregar. Quem Te viu chorando e se lamentando vai Te ver cantar. Sou Teu advogado, Tua causa eu peguei. Toda Tua vergonha, todo sofrimento acabou de vez. A Tua vitória eu venho lhe entregar. Quem Te viu chorando e se lamentando vai Te ver cantar.